Nesse vídeo aqui eu vou te falar 5 problemas que vão acontecer se você não oferecer brinquedos para o seu cachorro. Eu vou te falar a importância dos brinquedos e o que vai acontecer com o seu cachorro se você não oferecer os brinquedos certos. Se você ficou curioso para saber, fica comigo até o final desse vídeo e roda a vinheta, editor. Oferecer brinquedos para o seu cachorro é muito importante para você ter um cachorro mais equilibrado, mais tranquilo dentro de casa e tem alguns problemas específicos que acontecem que são muito comuns com quem não oferece os brinquedos certos para o cachorro. Então se você tem um cachorro na sua casa, você vai receber um cachorro na sua casa agora, eu vou te falar tudo nesse vídeo aqui o que pode acontecer se você não oferecer os brinquedos certos e também eu vou te passar algumas dicas de brinquedos incríveis para você conseguir oferecer para o seu cachorro. Mas antes de eu te passar esse conteúdo, eu só vou te pedir para você clicar no botãozinho aqui abaixo e deixar o seu like. Isso é muito importante aqui para o canal para o YouTube entender que é um vídeo legal, é um vídeo relevante. Recomendar esse vídeo para mais pessoas. Também já aproveita e se inscreve. Clica no botãozinho aqui abaixo de se inscrever para você estar sempre recebendo os meus vídeos de adestramento. Aqui eu falo tudo sobre cachorro, tudo sobre o adestramento de cães, para você ter mais qualidade de vida com o seu cachorro, isso é muito importante. E se você quiser saber um passo a passo mais aprofundado sobre como resolver os problemas que você está passando com o seu cachorro aí dentro da sua casa, dá uma olhadinha no primeiro link da descrição, que é o meu curso completo Cão Bem Resolvido. Eu tenho certeza que esse vai ser o melhor investimento que você vai fazer pela educação do seu cachorro. Lá você tem um suporte comigo para te ajudar na prática com tudo o que você está precisando e vai te ajudar demais. O primeiro problema que é muito comum para o cachorro que não tem brinquedo, que não tem entretenimento em casa, é a destruição das coisas. O cachorro que destrói o tapete higiênico, que destrói algum móvel, fica roendo as coisas na casa inteira, roia o pé da cadeira, roia o azulejo da parede. Isso acontece porque o cachorro tem necessidades básicas que precisam ser supridas e uma dessas necessidades que todo cachorro tem é de roer coisas. E se você não oferece brinquedos para o seu cachorro, ele vai ficar com essa necessidade bem aguçada e vai começar a procurar outras coisas na sua casa que não são para ele destruir. Ele vai começar a roer, vai começar a destruir coisas suas de valor e vai te estressar. E é por isso que é muito importante você trabalhar essa parte dos brinquedos, do enriquecimento ambiental para o seu cachorro só morder, só destruir os brinquedinhos corretos. Um segundo problema que é muito comum também são os latidos em excesso. Os brinquedos são importantes para você conseguir drenar um pouco da ansiedade do cachorro e deixar ele entretido. E também tem várias funções em relação a estimular a independência. Pô, eu quero que o cachorro aprenda a ficar sozinho, que o cachorro não fique me solicitando o tempo inteiro. Eu começo a oferecer os brinquedos em pequenos momentos em outros ambientes, para o cachorro começar a ver benefício em ficar sozinho, não ficar me solicitando o tempo inteiro. E se você não oferece os brinquedos certos para o seu cachorro, ele vai ficar super ansioso, vai ficar latindo o tempo inteiro para extravasar essa ansiedade. Uma forma que os cães têm de extravasar a ansiedade é latindo de forma excessiva, porque o latido pode acontecer como uma forma de se comunicar com as pessoas, se comunicar com o ambiente, mas quando o cachorro está latindo o tempo inteiro, quer dizer que tem alguma coisa errada na rotina dele. Muitas vezes é a falta de brinquedos, de entretenimento em casa, para diminuir um pouco esse estresse, diminuir um pouco a ansiedade, e também você estimular a independência do seu cachorro, separando ele de você para ele não ficar te solicitando o tempo inteiro, porque a partir do momento que o cachorro fica o tempo todo junto de você, ele começa a ver que o latido é uma forma dele direcionar a sua atenção para ele, o cachorro vai lá e late, e você olha para ele, é difícil de ignorar, e o cachorro vai entendendo que esse é um comportamento que consegue trazer você para ele, e ele vai se perpetuando. Então, você oferecendo os brinquedos certos, você consegue trabalhar bem na base do problema para estimular a independência do seu cachorro, e ele não ficar te solicitando o tempo todo. Um terceiro problema que é muito comum com cães que não têm brinquedos, não têm entretenimento em casa, é a agitação em excesso. Aquele cachorro que fica correndo a casa inteira o tempo todo, fica super agitado, o cachorro derruba as coisas conforme ele vai correndo também. Isso é uma coisa, o adestramento que a gente chama de zoom. Zoom são esses picos de hiperatividade que cães que não gastam a energia da forma certa, que não têm entretenimento, não têm coisas para fazer, o cachorro apresenta uma frequência maior. O cachorro fica correndo a casa inteira, e isso não necessariamente é bom para o cachorro, porque o cachorro também fica estressado, muitas vezes o cachorro não tem uma boa rotina, uma rotina de entretenimento em casa. Então, quando você oferece os brinquedos certos, você também consegue diminuir essa ansiedade, essa agitação em excesso, que é muito comum, principalmente em filhotes. Um quarto problema que é muito comum também com cães que não têm brinquedos são as mordidas, aquele cachorro filhote que está trocando a dentição, os dentinhos de leite estão crescendo, depois eles vão cair, e vão nascer os definitivos. Durante todo esse processo, o seu cachorro sente essa vontade de ficar mordendo tudo o tempo todo, eu até falei em relação também à destruição das coisas, e nessa fase de vida, até os seis, sete meses do cachorro, o cachorro está fazendo a troca da dentição, você tem que oferecer os brinquedos certos para o seu cachorro, porque senão ele vai ficar sentindo vantagem de te morder o tempo todo, morder seus pés, suas mãos, suas roupas, é diferente de quando você vai ter sempre um brinquedinho para oferecer para o seu cachorro, para direcionar a mordida dele, direcionar a atenção, quando ele quiser te morder, e aí sim ele vai saciar essa vontade que ele tem de morder no brinquedinho, e não vai ficar te mordendo, não vai ficar mordendo seus móveis, destruindo suas coisas, então oferecer os brinquedos certos é muito importante para você resolver também esses problemas de mordidas. E um quinto problema também, que é muito comum com cães que não têm brinquedos, é ficar correndo atrás do próprio rabo, e isso é um problema muito característico de cachorro entediado, o cachorro não tem atividade, não tem rotina, não tem nenhum tipo de enriquecimento ambiental no dia a dia dele, e ele acaba desenvolvendo esse comportamento compulsivo de correr atrás do próprio rabo, tem cachorro que começa a se morder bastante também por conta do estresse, aí arranca os próprios pelos, começa a se lacerar, então é importante que você tome cuidado com isso, sempre oferece os brinquedos certos, e agora que eu vou te falar, Bernardo, quais são os brinquedos que eu tenho que oferecer para o meu cachorro, para ele ficar mais tranquilo, para eu evitar todos esses problemas, todos esses brinquedos que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, você consegue encontrar facilmente no site da PetStab, inclusive eu já vou deixar para você aqui um cuponzinho de desconto, vai estar na descrição desse vídeo, e o site dele, é só você clicar no site, no final da sua compra você colocar o cuponzinho, para você conseguir adquirir esses brinquedos que eu vou te mostrar agora, para você que tem um cachorro na sua casa, é muito importante que você ofereça subprodutos de origem animal, o que são esses subprodutos de origem animal? São esses brinquedinhos que eu peguei aqui, são ossos, orelha de boi, traqueia, para você que não está familiarizado com esses brinquedos, são brinquedos que todo cachorro adora, que tem um cheiro diferente, tem um gosto diferente, e é muito fácil de você direcionar a atenção do cachorro, aquele filhotinho que está mordendo muito, você vai lá, oferece o brinquedo, oferece o entretenimento, e o cachorro fica super vinculado, super tranquilo, mordendo no cantinho dele, extravasando um pouco essa ansiedade, então vai te ajudar muito, para você conseguir ter um cachorro mais tranquilo em casa, você oferecer esses subprodutos aqui. Uma outra categoria de brinquedos que eu gosto muito de oferecer também, são os brinquedos de nylon, os brinquedos de nylon são muito bons, para cachorro que morde muito, para cachorro que tem a mordida muito forte, Pitbull, Rottweiler, Pastora Alemão, são brinquedos que são muito seguros, para os cães também, inclusive eu peguei aqui uns usados, pelos meus cães, vocês sabem que eu tenho uma Pitbull, uma Vralata de Porte Grande, e aí, só para vocês verem como é que o brinquedo fica, o cachorro não consegue, arrancar grandes pedaços, ele vai mordendo, vai tirando pequenas lasquinhas, mas não é nada que vá obstruir o cachorro, nem machucar o trato gastrointestinal dele, são brinquedos que são super seguros, são brinquedos tranquilos, também de você oferecer, sem supervisão nenhuma, você pode oferecer para o seu cachorro, independente do porte, da raça dele, e são brinquedos muito bons, são brinquedos super duráveis também, e uma outra categoria de brinquedo, que eu gosto muito de oferecer, são esses brinquedinhos recheáveis, esses brinquedinhos recheáveis, que a gente coloca uma fruta, um patizinho de cachorro, coloca alguma coisa que o cachorro gosta, eu vou lá recheio e congelo, para durar mais tempo também, o cachorro fica lambendo, tentando tirar o recheio aqui de dentro, então funciona super bem, e também é super seguro, para o seu cachorro não ficar arrancando pedaços, funciona muito bem, todos esses brinquedinhos que eu te mostrei, que você consegue encontrar no site da PetTel, eu tenho certeza que o cachorro vai gostar muito, não esquece de colocar o meu cupomzinho de desconto, e eu quero que você deixe aqui nos comentários, quais desses problemas que eu falei aqui nesse vídeo, o seu cachorro passa aí dentro da sua casa, comenta aqui abaixo, que eu vou te dar mais algumas dicas para te ajudar, beleza? E estamos juntos, é só o começo.